de ovos. Eu estou colocando aqui três ovos, tá? Meia xícara, tá vendo? De claras. Aí depende do tamanho do ovo que você tem em casa. Aqui são três ovos. Uma xícara e meia de açúcar. Açúcar comum, tá? Essa é do mercado mesmo. Não tem que ser de confeiteiro, não. Coloque no seu fogão o fogo baixo pra começar. Pra você começar a misturar. Esse merengue é muito fácil de fazer. E você pode colocar sabor. Eu vou até colocar sabor aqui pra você ver como eu coloco o sabor. Aqui em casa todo mundo gosta do sabor de uva. Então eu vou colocar sabor de uva. Daqui a pouquinho. Mas primeiro vamos preparar aqui pra depois colocar o sabor. Bom, em vez de colocar em banho-maria, eu já coloco direto no fogo baixo, tá? E vou mexendo. Não pode parar de mexer. Tem que ir mexendo. devagar, até ficar assim, um quente de 75 a 80 graus. Não pode ferver. Mas então tem que tá mexendo pra manter ele quentinho, porque aí o ovo vai dar uma cozida um pouco de leve, tá? Então não vai trazer problema nenhum. Vai ficar muito gostoso, tá? Se ferver vai cozinhar demais. Então tem que ser mais ou menos assim. Eu prefiro assim, apesar de termos o cuidado de lavar os ovos. Mexe bem. Se for na panela elétrica, pode colocar na temperatura feijão. É só não deixar ferver. Tem que ficar misturando o tempo todo pra não ferver. Com isso, a clara vai dar uma leve cozida. Então não fica aquele gosto de clara crua no merengue. Os franceses fazem com os ovos crus, porque os merengues deles são mais para ir ao forno. Então vai assar mesmo no fogo. Como eu tô fazendo merengue pra cobrir bolo, eu não vou assar porque o bolo já está assado, só vou confeitar o bolo. Então eu quero dar uma leve cozida na clara de ovo. Como sempre, ter paciência e ir mexendo. Eu prefiro a colher de madeira. Eu tenho espátula da panela, tem espátula ali da batedeira, mas eu prefiro colher de madeira. Pode ver que eu troquei já, porque eu acho muito mais prático com a de madeira. É só açúcar claro pra fazer o merengue. Se você quiser deixar assim, ele vai ficar branquinho. Pode deixar. Se você quiser tingir, pode colocar corante comestível ou colocar o que eu vou colocar agora. E eu prefiro e fica muito mais gostoso. Daqui a pouquinho. Deixa que na hora de bater eu coloco. Como já falei, eu vou colocar o sabor de uva. Quero merengue de uva. De café também fica muito gostoso. Se você quiser fazer o merengue de café, é só na hora de bater colocar o Nescafé, o café granulado. de uva. Mas eu prefiro de uva, de abacaxi, de limão. Vou colocar de uva, porque os meninos aqui em casa, tudo gostam de sabor de uva, desde criança. Ou é uva ou é chocolate. Já tá pegando o ponto. Eu quero bater com ela bem quentinha. Quando você for usar as claras, lave os ovos por fora bem lavado, tá? Por causa da salmonella. salmonella. Inclusive tem um vídeo que ensina a lavar os ovos e matar a salmonella. A salmonella fica na casca. Ela só passa pros ovos quando você quebra os ovos. Aí se a casca tá suja, aí vai passar. Já tá no ponto. Agora eu vou desligar a panela pra já colocar na batedeira. Coloca um tempo baixo pra começar. Tem que colocar assim na mão, vai ficar mais fácil, porque é pequena a quantidade. Fica um creme muito gostoso. E o bom é que não derrete à toa. Agora eu vou aumentar. Agora eu vou atingir um pouquinho. Você pode colocar corante, como este tipo, tá? Mas eu vou colocar assim, tá vendo? Uma colher e meia de água. E vou colocar, pra dissolver, um pacote de refresco. Pode ser qualquer marca. Eu tô colocando aqui de uva, sabor de uva, que todo mundo aqui gosta. E fica bonito. Porque o corante não tem sabor de nada. Isso aqui tem sabor de uva. Dissolve bem, uma colher e meia, e jogue dentro. Entendeu? Pelo menos fica gostoso. Além de tingir, fica gostoso. Vou colocar mais um pouquinho só de água. Mais uma colherinha de água, pra poder sair bem isso aqui. Pronto. Aproveitar bem. Agora é só continuar batendo. Olha que lindo que fica. Que cheiro. Muito gostoso. A minha batedeira não é planetária. Então assim na mão vai ficar melhor. O que ficou aqui pra for他是 um tipo de bible. E tento ser um para o sombra. Vou colocar o claro com uma sobrinha. Agora é o sistema que viu o conto falante. E assim na mão vai ficar melhor com essa escolha desde ali. O que mais tem que bater, mais gostei daquita. Olha como já está isso, olha. Está vendo a massa como já está? Vou bater por mais três minutos. Está bem cremoso mesmo. Gente, olha como está essa massa. Dá uma olhada. É um merengue muito gostoso e sabor de uva. Você pode colocar o sabor que você quiser, tá? Tanto você pode usar para recheio, como pode usar para cobrir. Vou colocar uma vasilha para você ver melhor. Olha bem como ficou, gente. Olha isso, olha. E muito gostoso. Isso aqui dá para você fazer recheios de bolo, de tortas. Colocar também com frutas. É um recheio fácil de fazer, sai barato, né? Com o pacote de refresco é baratinho. Olha bem. Deixa eu provar. Hum. Uma delícia. Está aí, então, o nosso merengue. Tanto você pode usar para cobrir a torta, ou para recheio, que é uma delícia. E, como disse, pode usar também até com frutas. É muito gostoso. É um recheio gostoso, simples, fácil, econômico e rápido.